Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro Tristeza e horror Jesus me faz feliz todo dia Mesmo eu sinto falo e pecador Se hoje eu acordei foi porque a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida Se amanhã eu acordar foi porque a misericórdia do Senhor renovou mais uma vez Ai como Deus é bom irmão Nós temos muito que agradecer Luta a gente vai ter todo dia Irmão tem uma coisa para dizer Quando acabar uma vai começar a outra É assim Até Jesus voltar Mas o lindo É que nós temos em quem confiar O lindo é que nós sabemos que não estamos sozinhos Que mesmo estando na fornalha Jesus está conosco E eu queria falar com você nesta noite sobre milagre Há sete anos atrás eu estava indo para a nossa igreja que fica em Sonocaba E começou aquela garoa Aquela garonha Caronha fina Boa de São Paulo Boa para dormir né irmão Deu uma coisa Sabe aquela garoa fina Que a gente sempre acha que tem o controle do carro Ai seu segura firme Não adianta nada segurar firme se o Senhor não está conduzindo Não adianta nada vigiar se o Senhor não estiver vigiando Em nome de Jesus entregue a vida da tua família nas mãos do Senhor Entrei numa curva Saindo da Castelo Branco Entrando na Marginal Pinheiros A curva de dentro passou Eu não sabia que aquela rua tinha no que ser o dolo Curva da Morte E todo mundo que bate ali Do jeito que eu bati morre A curva era para fora assim Como no Brasil O Brasil é meio bagunçado né gente Nós é um país que o Senhor escolheu E está levantando avivamento no nosso meio Amém Mas tipo das lideranças né irmãos A gente não tem como Desviar disso Não há uma estrada É difícil demais E a estrada tomava para fora A rua E quando eu entrei na curva com o carro Meu carro rodou Rodou, rodou E só parou quando bateu no poste O poste irmão O poste irmão quebrou no meio E o carro partiu em dois Eu estava indo para a igreja Mas a vida do servo de Deus é luta Mas o Senhor garante a vitória Lhe garante a vitória Não precisa ter medo Não se assobrei toda a tua ansiedade nessa noite Chega Em nome de Jesus Que a gente possa começar uma nova vida nessa noite Uma nova vida com Jesus Melhores para Deus Melhores ao ponto de que o mundo Olhe para nós E veja Jesus E aquele dia quando eu cheguei no hospital No pronto socorro Meus pais me achavam pelos gritos de dor E meu pai me achou Entrou na sala correndo Minha mãe ficou do lado de fora E o médico veio falando a ela e falou Olha Nós não sabemos te responder o que aconteceu Nós não sabemos te dizer Como aconteceu Mas os exames dizem que a tua filha está com o pescoço quebrado E está viva Eu não sei se você acredita em mim lá e eu não Eu não sei como está a tua vida irmão Mas Deus sabe O momento exato de tua providência Quebrou o pescoço Quebrou o pescoço E o médico não era crente Porque alguém está dizendo Mas o médico era crente Crente em vida O médico não era crente E ele disse para minha mãe Olha a única coisa que nós podemos dizer Que a sua filha morreu E ressuscitou dentro daquele carro Igreja Igreja O nome daquela curva era a curva da morte Mas ela não conhecia o que é o servo de Deus com promessa Eu não sei o que Deus prometeu na tua vida Mas eu posso dizer que se Deus o prometeu não está demorando Porque vai vir no tempo certo de Deus O nosso tempo igreja é a ansiedade Quando Deus promete a gente quebra ontem Não irmão Deus sabe quando te dá o que você precisa Deus sabe irmão Exatamente qual é a precisão do teu coração Eu não tive tempo de gritar Eu não tive tempo de gritar Eu não tive tempo de jejuar Eu não tive tempo nem de clamar Mas o Deus que eu creio está em todos os lugares E ele sabia exatamente na hora que ele tinha que fazer um impacto Eu tinha uma promessa na minha vida Mas não era de ser famosa Nunca quis isso pra mim, viu irmão? Primeiro porque eu acho que só Deus aguenta lidar com a fama Só Deus Que não se corrompe com a fama Fama é uma coisa muito delicada, gente Você conhece a pessoa, ela ficou famosa Você olha a outra pessoa Como assim? Mas o Senhor tinha uma promessa na minha vida Que eu ia ser uma pregadora do evangelho E sabe o que eu dizia pastor Elcio? Quando as pessoas falavam pra mim Eu ia louvor nos lugares E os pastores chegavam e falavam Eu vejo você uma pastora E eu dizia, ah não pastor, não quero ser pastora não Aí eu ia em outro lugar O pastor falava, Lídia Eu estava dizendo, esse pessoal pregador é uma pastora da vida Ah não pastor E eu vejo que meu pai sofre e eu não quero ser não E eu sou assim, eu sou pastora Tá bom Agora você vai ficar todo dia fora da tua casa Falando pra todo mundo que eu fiz por você Passei uma missionária E hoje eu entendo os planos de Deus e Deus E eu aprendi a nunca repousar Quando Deus disse pra você, eu vou falar amém Amém Eu não sei se você tá contente com o dom que Deus te deu Eu não sei se você tem uma promessa na sua vez fazer Não, 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 não quero ir Meu irmão Vai Vai Em nome de Jesus Faça o que Deus quer de você Não retenha o que Deus quer de você Em nome de Jesus Fiquei 35 dias no hospital, igreja Passei por 4 cirurgias Nenhuma foi simples Mas porque o pescoço quebrou Eu tinha dores muito fortes E ninguém sabia de onde vinha a dor Então eu levava disso, um pescoço E aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Dar morfina direto na veia Morfina Minha dor não passava em um segundo Morfina que nem sou Eu não dormia, eu não comia, comecei a inchar E aí o médico chegou pro meu pai e falou Olha pastor, eu te aconselho a procurar um hospital psiquiátrico Porque nenhum remédio no mundo tira a dor da tua filha Porque ela vai ficar louca Mas nós nunca duvidamos de que quando Deus começa uma obra, ele termina Se Deus me ressuscitou naquele cálculo, eu perdi a mão Então eles falaram de fazer uma quarta cirurgia na minha pedula Abriram a minha muka Queimaram os bebês da minha sensibilidade Cinco neurocirurgiões acompanharam o meu caso Porque ninguém sabia explicar nada Então passava no chamado Cinco neurocirurgiões E aí eu saí do hospital E aí eu saí do hospital Quando eu saí, te saiba muito bem, Lídia Você tá livre Caminhando Sem dor Passando Mas acontece que quando o teu pescoço quebrou Todos os nervos Todos os nervos responsáveis pelo movimento do seu braço Saíram da medula Desligou da tomada Seu braço vai atrofiar Fica roxo, sem circulação Gelado Vai virar um saco de osso no teu corpo Procure um especialista para amputar seu braço Porque isso a gente não pode fazer nada pra você Você vai ter que tirar E quando ele disse aquilo, igreja Eu não questionei a Deus Eu disse pra Deus, Senhor, se for da tua vontade Eu sei que o Senhor vai me dar capacidade pra se importar Mas se não for, Senhor, me mostra logo Que eu tô cansada O Senhor conhece a sua escritura Ele sabe até onde você aguenta Não precisa se preocupar Porque Jesus tá com você Só que eu procurei um especialista É consertado, não preocupado Tenta de novo Tenta de novo E se não der certo? Pelo menos eu tentei Aí eu cheguei no especialista, irmão Arrogante Credo Quando eu vi que aquele homem era arrogante Eu vi que ele era vazio de Deus Porque toda pessoa que é arrogante, irmão É vazia de Deus e cheia de si Ela pode, ela faz, ela consegue E aí meu coração já travou E coração de mulher Quando trava, fala aí Coração de mulher, quando sente que tem algo errado E fecha Às vezes eu tô com meu marido assim, irmão Se dá alguma coisa errada, ele já fala Calma, amor, não fecha o coração ainda Eu não vi o que tem esse tempo Tarde demais, eu já fecho E aí ele disse assim Com certeza Eu faço o teu braço voltar a mexer Mas pra isso eu vou tirar o nervo do seu pulmão Que é o mais forte do corpo humano Vou enxergar o teu pescoço O nervo, descobriu que o nervo cresce Em minha raiz de uma árvore Um milímetro por dia Só que porque eu tirei o nervo do seu pulmão Você nunca mais vai tentar Escolhe Aquela hora passando Eu vi o diabo olhando pra mim Dizendo, eu te dou o que você quer Mas me dá um que me incomoda Eu sou uma devida do Senhor O dom não é meu, é de Deus Eu não posso fazer barganha com o diabo Nem que nem é meu, o dom Aí eu disse, diabo Não só eu não te dou o que você quer Como a partir de hoje eu vou te incomodar muito mais Na minha vida Deus vai ser honrado Na minha voz Deus vai ser honrado Com as minhas atitudes Deus vai ser honrado Com as minhas palavras Deus vai ser honrado Porque a honra é toda de Deus E quer saber, irmão Esse corpo aqui veio do pão e vai voltar pro pão Seu quarto chora Você não tá sozinho E eu sei que Eu fui embora daquele lugar E disse, Senhor me mostra logo assim E aí descobrimos um médico lá em Florianópolis Jesus E antes de entrar na nossa história dele Eu falei, Jesus Eu quero ser recebida Com um sorriso Porque eu sou uma crente de Jesus, irmão Apaixonada no sorriso É verdade O apelido do meu pai é Zé Feliz Imagina o lar que eu cresci, né? Irmão, e é assim mesmo Acorda todo dia de pão cor Cantando Jesus A Bíblia diz que o sorriso é um bom remédio pra uma batida Eu não sei como tá a sua alma nessa noite Mas se tiver batido e você forçar um sorrisinho Já é um bom remédio pra tua alma Que tal a gente forçar? Força o sorriso de Deus Vocês são lindas, igreja Força o sorrisinho O nome de Jesus Força nem uma queda Quem diz que tem que ter pente? Vocês são lindos, irmão Vocês são lindos Jesus que te fez E aí Quando ele abriu a porta Ele tava com um sorriso de orelhore Eu acho